Está entrando no ar o programa Horinhas com Deus, um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. Amém. Amém. Música Amém. Música Amém. Amém. Música Deus Santo nos aborre Muito boa tarde aos ouvintes do programa Morinhas com Deus deste domingo, hoje dia 24 de março de 2024, domingo de Ramos. Hoje a igreja cristã lembra mais uma vez a entrada de Jesus em Jerusalém, chamada também entrada triunfal, onde Jesus se prepara para cumprir com o plano da salvação. Entra em Jerusalém, mais adiante vamos celebrar isso na quinta-feira, ele é preso, sexta-feira santa, morto e no domingo que vem, domingo de Páscoa, a ressurreição do Senhor. Ele entra em Jerusalém para cumprir com o plano eterno que Deus tinha em seu coração de salvar a humanidade. O salmo lido neste final de semana é o salmo 118, versículos 19 a 29, que diz assim, Abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Dêem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Esta é a palavra do nosso Deus. Para a nossa reflexão, tomo por base o texto de Provérbios, capítulo 16, versículos 23, que diz assim O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Conquiste corações. Querido ouvinte, tenho em minhas mãos um livro intitulado Sete Segredos para uma Comunicação Persuasiva. Fala de técnicas, de psicologia, de princípios que levam as pessoas a tomarem decisões. Mas não mencione o que o texto bíblico de hoje ensina. O mencionado livro foi publicado em várias línguas e é comprado e lido pelas pessoas interessadas na área das comunicações. O princípio bíblico de uma comunicação persuasiva é diferente. Não consiste no que você fala, nem como você fala, mas no que você é. O fundamento da comunicação poderosa está no coração. O coração do sábio é mestre de sua boca, diz o texto. É o que você é que dá força ao que você diz. As pessoas geralmente fazem o que veem. Ouvem as suas palavras, mas seguem as suas pegadas. Podem, por algum motivo, duvidar do que você diz, mas acreditarão na coerência de sua vida. Todos os dias, em todos os lugares, por vontade própria ou não, estamos vendendo a nossa imagem. Se as pessoas comprarem o seu produto, você se sentirá realizado e feliz. De outro lado, a frustração encherá a sua vida de amargura. Esse tipo de venda é comunicação. Você é um comunicador. Está vivo, está comunicando. E precisa ser persuasivo no que faz. Só que persuasão não é assunto de teca, nem de chavões aprendidos. Não tem nada a ver com gestos ou sorrisos pré-fabricados. Tudo isso é artificial. E mais cedo ou mais tarde, as pessoas percebem. Persuasão tem que ver com o coração e a vida. Você vai a Jesus. Ele o transforma e, a partir desse momento, você passa a viver com sabedoria. Seu coração é um manancial de sentimentos nobres, austruístas e genuínos. Não é nada pensado, nada fabricado, nem estudado, nem aprendido. Você simplesmente é o que Jesus fez de você. E este é um quadro maravilhoso, que deslumbra muita gente. Você nem percebe. Os outros, sim. Faça de hoje, querido ouvinte, um dia de entrega a Jesus. Entregue-lhe o coração para ser transformado. Chore aos seus pés. Conte-lhe as lutas e confie nele. Porque o coração do sábio é mestre de sua boca. E aumenta a persuasão nos seus lábios. Vamos orar? Por favor, Pai, toma conta da minha vida, para que eu possa, a cada dia e a cada instante, ser mais parecido com Jesus. E que os outros possam ver Jesus através das minhas atitudes, das minhas palavras, do meu proceder. Por favor, Pai, em nome de Jesus eu oro. Amém. Seguindo com o programa Oriente com Deus de hoje, ainda temos um recado pela paróquia Cristo Redentor. Lembramos que o evento que estava marcado para hoje à noite, na Congregação São Pedro da Floridão, que era a noite da família, foi cancelado. Marcaremos uma nova data para a realização deste evento. Então, atenção, Congregação São Pedro da Floridão 1. A noite da família, o evento de hoje, às 20 horas, foi cancelado. Marcaremos uma nova data para a realização do mesmo. Seguindo, incentivando você para continuar estudando a palavra de Deus. Palavra sempre que é viva, poderosa, que transforma vidas e corações. Com a Pense Nisso, PenseNissoTeologica.com, adquira a nossa revista, a versão digital impressa. E você vai se surpreender ao receber a revista e ler o nosso conteúdo que cada trimestre está trazendo para você. Leia a Pense Nisso, estude a palavra de Deus conosco e saia na frente com centenas de pessoas que estão estudando e recebendo a revista trimestralmente. Além disso, quando você assina e colabora os trabalhos de missão que fazemos em nossa web rádio, também no site e na revista. Além disso, a rede de comunicação, PenseNisso, mantém a Capelania Hospitalar e Prisional de Canguçu. Conheça, apoie e tudo isso você vai estar colaborando caso você assine a revista. É muito importante a sua assinatura, pois muitas coisas são feitas para a honra e glória do nosso Deus. Baixe também o aplicativo de nossa web rádio. Ouça 24 horas no ar, programação gospel para você. Música, estudos, jornalismo, cultos, enfim. Tudo isso na palma da sua mão. Gratuito para você em nosso aplicativo. Baixe e tenha em seu smartphone, tablet, computador ou smart TV. E também continuamos a incentivar você a permanecer ligadinho conosco, 24 horas no ar, então com a nossa web rádio e com a revista PenseNisso. Eu fico por aqui desejando a vocês mais ricas bênçãos de Deus. Fiquem todos na paz. Até nosso próximo encontro e a todos uma feliz e abençoada Semana Santa. Eu sou da tribo do amor Em cada rosto tem um sorriso Na minha tribo tem união Todos juntos numa só canção Eu te convido para vir comigo E com todas as tribos Todas as tribos Eu te convido para vir comigo Sempre todos unidos Eu sou da tribo do amor Em cada rosto tem um sorriso Em cada rosto tem um sorriso Na minha tribo tem união Todos juntos numa só canção Eu te convido para vir comigo E com todas as tribos Eu te convido para vir comigo Sempre todos unidos Nada pagará Nada vencerá O amor de Cristo Por todas as tribos Nada pagará Nada vencerá O amor de Cristo Por todas as tribos Nada pagará Nada vencerá O amor de Cristo por todas as tribos Nada pagará, nada vencerá O amor de Cristo por todas as tribos Eu sou da tribo do amor Em cada rosto tem um sorriso Na minha tribo tem união Todos juntos numa só canção Eu te convido para vir comigo E com todas as tribos Eu te convido para vir comigo Sempre todos unidos Nada pagará, nada vencerá O amor de Cristo por todas as tribos Nada pagará, nada vencerá O amor de Cristo por todas as tribos Nada pagará, nada vencerá O amor de Cristo por todas as tribos Nada pagará, nada vencerá O amor de Cristo por todas as tribos Este foi o programa Orinhas com Deus Agradecemos a sua audiência E convidamos você a estar conosco No próximo programa Que Deus o abençoe ricamente 13 horas e 38 minutos Lojas Estrela Identifica a emissora que você ouve O amor de Cristo por todas as tribos O amor de Cristo por todas as tribos E o amor de Cristo por todas as tribos E o amor de Cristo por todas as tribos